Partida de número 15 desta Copa do Mundo, Estados Unidos e Colômbia, em Los Angeles, no The Rose Bowl. No começo do jogo, a Colômbia mete uma bola na trave, por pouco não pinta o primeiro gol da Colômbia. Estados Unidos aperta bastante. Um levantamento, Escobar, foi infeliz Escobar. Gol contra de Escobar, Estados Unidos 1, Colômbia 0. E no futuro, tragicamente, Escobar, quando estava desclassificada a seleção da Colômbia, ele em seu país foi brutalmente assassinado. Estados Unidos 1, Colômbia também 1, atenção. Olha que bicicleta bonita do Balboa, número 17 dos Estados Unidos. Um dos lances mais bonitos desta Copa do Mundo. Olha o gol da Colômbia pintando, atenção, Valencia. Defendeu o goleiro, voltou, Valencia toca, faz o segundo gol da Colômbia. E isto de nada adiantou. A Colômbia já tinha a derrota assegurada. Dois para os Estados Unidos, um para a Colômbia.